Um bom dia a todos, estou feliz de estar mais uma vez aqui, abrindo o programa com essa mensagem maravilhosa, que nós recebemos muitas mensagens pelo Facebook, mas eu não poderia deixar essa, eu me encantei pelo simples fato de que todos nós, e nós esquecemos disso a todo momento, estamos numa fila e partiremos, não se sabe, daqui a pouco, daqui a cinco minutos, a semana que vem, daqui a um mês, não se sabe, estaremos partindo para um outro plano, então vamos fazer bem agora, fazer bonito. Eu sei que falar, gente, quando eu falo, eu estou falando para mim mesmo, que os primeiros ouvidos a ouvir são os meus, e eu tenho que falar isso várias vezes para eu mesma me convencer de que vale a pena viver cada momento, não carregar tantas mágoas, não carregar dores, não carregar tristezas, porque a vida é agora. E para falar sobre isto e mais outras coisas, nós inclusive vamos falar sobre o reiki hoje, nós estamos aqui com a nossa Tânia Matulevicius, que é mestra em reiki, terapeuta, e vai estar fazendo um curso na Nirvana, na manhã, não, perdão, sábado próximo, dia 23. Como vai, Tânia? Tudo bem? Tudo bem, Beth, obrigada. A gente que agradece a sua participação. E eu gostaria de começar falando sobre a energia do reiki, porque tudo começa na família. Se a gente souber se relacionar com os nossos entes queridos, com as pessoas próximas a nós, que são os nossos familiares, nós estaremos aprendendo a nos relacionar com o mundo todo. Exatamente. Não é? Exatamente. Cada pessoa tem uma energia própria e também a sua família tem uma energia que é resultado de todas as energias de cada ser que compõe essa família. Essa energia tanto pode condicionar como pode impulsionar cada um dos familiares. Cada família tem aspectos positivos a manter, fortalecer e aspectos negativos a trabalhar. As lições da energia da família, conceitos de família. A verdade é que todos os dias poucas pessoas hoje se preocupam em cultivar uma energia boa familiar. Eu sei que os problemas, temos muitos problemas, mas todos, todo ser humano, pois gente, não é problema. São experiências a serem vividas para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Deus tem um propósito para cada um de nós, né, Tânia? Exatamente, exatamente. A pessoa tem que começar com ela primeiro, né? Sim. A pessoa tem que se equilibrar primeiramente e passar esse equilíbrio para os familiares, não é? E o REC dá muito isso, dá esse equilíbrio. É um equilíbrio físico, um equilíbrio mental, um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual. E a pessoa, estando equilibrada, ela passa isso para as outras pessoas. Primeiro, claro, para o seu núcleo familiar. Exatamente, exatamente. É como diz, eu sempre, quer dizer, eu estou nessa caminhada, né, muito, muito tempo. Mas sempre que os espíritos falavam assim, quando o trabalhador estiver pronto, o trabalho aparece. E não adianta, eu sei que, principalmente as pessoas que ouvem a Rádio Mundial, tem um desejo enorme também de ajudar. São pessoas que estão nessa caminhada espiritual. E elas, a maioria, eu tenho certeza que tem esse ímpeto de ajudar. De ajudar, exatamente. Mas vamos primeiro harmonizar a nossa casa. Isso. Não adianta a gente largar marido, filho, animais, tudo assim. E a mercê, queria ajudar lá fora, se dentro não estiver organizado, não estiver bem. Exatamente. Então, um reikiano faz muito isso. Ele primeiro se equilibra e depois ele passa esse equilíbrio para as pessoas, para os familiares e daí para outras pessoas também. O reiki ajuda também numa limpeza. Numa limpeza energética também. Energética do ambiente familiar. No ambiente também. Existe um símbolo que faz essa limpeza também no ambiente. Então, de repente, porque falar sobre saúde da casa, é falar sobre a saúde dos moradores. Exatamente, porque influencia muito. Então, nós temos que ver como que anda a saúde da nossa casa. Exatamente. A energia desta casa, né? Porque as pessoas criam muitos problemas, né? E aquilo fica impregnado na casa. A pessoa tem raiva, impaciência, ciúme, ressentimentos, mágoas, preocupações, preconceitos, negligência, desilusões, insegurança. Tudo isso é criado pela pessoa. E isso vai causar problemas, inclusive físicos, claro. Sem dúvida. Certo. E hoje já está comprovado, né? Através da radiestesia radiônica, que a casa também, quando ela... Estamos falando da saúde da casa, né? Isso, isso. Quando ela não está com uma energia boa, aí começam as rachaduras, a água cai. O que é uma água com o cair dentro de uma água? Então, para mim, são lágrimas, são choros, né? Exatamente. Que ficam escorrendo pela parede. Então, cuidar da saúde da casa. Temos que cuidar da casa, da energia da casa. Exatamente. Então, as pessoas é que deixam essa energia boa ou ruim dentro de uma casa. Sem dúvida. Então, você faz, você ajuda a pessoa energeticamente, porque ela se equilibra e também faz uma limpeza energética na casa. Certo? Para que tudo fique harmonizado, para que as pessoas se sintam bem dentro daquela casa. Então, é necessário mesmo. E com o rei que nós conseguimos isso. Não importa. Hoje nós sabemos que nós viemos com a família certa. E dizem os espíritos que nós nascemos e escolhemos os nossos pais. Exatamente. Então, não adianta você que está me ouvindo reclamar do seu pai, da sua mãe. Está tudo certo no universo. Nós temos o que aprender com eles. Exatamente. Então, toda essa energia que nós recebemos já dos nossos pais, porque nós escolhemos isso. Exatamente. Que temos algo, tem um propósito aí. Nós temos algo a aprender para que possamos evoluir com aquilo. Quer dizer, o espírito não erra de endereço quando vai reencarnar. Não, não, não. Ele vai no lugar certinho. Porque algo existe ali. Para que ele aprenda alguma coisa, para que ele cresça. Nós sabemos que hoje os lares estão muito desajustados. Isso sempre existiu. Mas, claro, que a população aumentando, aumenta as dificuldades, vamos chamar. Então, os lares também desajustados são muitos. São. E isso é um problema seríssimo para o lado espiritual, para o lado físico. Exato. Físico, emocional, mental. Então, o reiki vem com esse bálsamo, né? Isso, o reiki é uma ferramenta ótima para harmonizar e para repor energias, né? E... É claro que existem muitas técnicas, mas hoje nós escolhemos falar do reiki. Sobre o reiki, isso. Então, mas ele é ótimo porque, veja bem, ele utiliza uma energia maravilhosa. Essa energia, para poder entender melhor o que é essa energia do reiki, nós podemos pensar assim, né? Einstein já dizia que matéria é igual energia, né? Assim como a água e o gelo são a mesma coisa, só que em estados diferentes, né? Diferentes. Então, se nós pegarmos, vamos dizer, uma partícula de alguma coisa, seja ela animal, vegetal, mineral, e fomos fragmentando isso, nós vamos chegar às células. Se nós fragmentarmos essa célula, nós vamos chegar ao átomo. E se nós fragmentarmos esse átomo, nós vamos chegar a elétrons, nêutrons. E isso tudo fragmentado, nós vamos chegar a uma onda de energia, né? Que nós chamamos de primordial cósmica, que é exatamente... É a energia... Então, tudo, tudo está impregnado com essa energia. Tudo foi criado com ela. E é exatamente essa energia que o reiki usa. O reiki... Você passa essa energia para as pessoas. Olha a importância. Vai buscar na fonte, né? Na fonte, exatamente. É a fonte, a energia que vem de Deus. Que nós estamos todos impregnados dessa energia. Nós somos um monte de átomos. Claro, claro. Nós temos essa energia. E é essa energia que o reiki utiliza. Energia primordial cósmica. Ele não utiliza a energia da pessoa em si. Não, ele utiliza esta energia. Do reiki. É a energia reiki que os japoneses chamam. Energia rei. É a energia primordial cósmica. Essa energia que eu acabei de falar. Então, vejam só o poder dessa energia. Que é passada para as pessoas. E o reiki usa essa energia e usa a energia aqui também. Que é a energia vital. É a energia que dá vida às pessoas. Então, por que fazer um curso de reiki se essa energia está toda impregnada no universo? Porque já há milhares de anos atrás, nós tínhamos esses canais abertos. Tínhamos uma ligação com essa energia. E com o tempo, muita coisa foi acontecendo. Esses canais foram fechados. E essa ligação foi cortada. Então, o que faz um reiki? Ele precisa passar por uma iniciação, primeiramente, para que esses canais sejam abertos. Para que ele receba novamente essa energia. Para que ele se ligue, se religue a essa energia. Então, ele passa. É que ele precisa... Nós precisamos voltar a nossa essência. E é uma conexão direta com essa energia. Então, olha só o poder de um reikiano. Ele passa, ele canaliza essa energia e passa para as pessoas. Então, olha que maravilha passar isso para a família. Não é? Para que tudo se equilibre. E daí para outras pessoas também. Então, essa energia é uma energia maravilhosa. Energia que vem de Deus. Não existe algo melhor. Você pode começar energizando as suas plantas, seus animaizinhos, animais de estimação. Isso é. Porque um reikiano, quando ele é iniciado, ele precisa esperar que essa energia se assente durante uns 21 dias, mais ou menos. E durante esse tempo, nesses 21 dias, ele vai auto-aplicar o reiki para que ele se equilibre. Porque ele vai precisar desse equilíbrio. E ele pode passar o reiki para as pessoas mais próximas dele, no caso aí, para a família. E para plantas e animais. Depois, passado todo esse tempo, aí ele vai poder aplicar o reiki em outras pessoas, pessoas estranhas. Então, ele precisa desse período. E ele não fica defasado energéticamente? Não fica, porque ele usa essa energia. Ele canaliza essa energia e passa somente essa energia. Não passa a energia aqui. A energia vital dele para a pessoa. Então, não há defasagem energética? Não, não há. A pessoa não fica exaurida passando a energia, porque não é a energia dela. Ela está passando a energia rei para a pessoa. Então, ela não se desgasta nunca. Se houver algum desgaste, alguma coisa está sendo feita errada ali. Muitos anos que você trabalha com o reiki. Já, já. Mais de 15 anos. E você nunca se sentiu exaurida, né? É, não, não. Bom, pelo menos você está cada vez mais bonita. Ai, obrigada. É que o reiki traz um equilíbrio para a pessoa. Acho que ele está rejuvenesce, né? É, ele traz felicidade para a pessoa. A pessoa se sente feliz, porque ela está equilibrada. E essa felicidade transborda pela pele, pelos olhos. Sim. E as pessoas ficam lindas diante das outras, porque são felizes. É, faz toda a diferença. Faz, faz toda a diferença mesmo. Então, as pessoas realmente rejuvenescem, porque elas estão bem com elas mesmas, né? Bom, se você pretende fazer o curso, que vai ser no dia 23, no outro sábado, pode ligar na Nirvana. Nós estamos com a Anny lá, viu? A Anny. A Anny. A Anny. Ah, entendi. Então, você pode ligar no 422-29-7444. 422-29-7444 para mais informações. E se você tem interesse, obviamente, porque depois é necessário fazer também um aprimoramento, também um estágio, que até na Nirvana... Sim, pode, pode ser feito. Porque nós temos lá um ambulatório todas as quintas-feiras. Gratuitamente. Gratuitamente. E se a pessoa quiser, o reiki ano iniciado, ele pode participar desse ambulatório para poder, né? Pôr em movimento essa energia toda, né? É porque tudo também é prática, né? Sim, sim. É necessário que ele pratique. Quanto mais praticar, melhor ele vai ficar. Porque uma vez abertos todos os canais, eles nunca mais vão fechar. Mas se a pessoa praticar, ela vai ter uma abundância maior dessa energia. Ela vai canalizar cada vez mais energia, né? Então, é bom que ela... Agora, a pessoa se sente depois de 21 dias, como você disse, se sente diferente? Sente. O reiki ano, uma vez iniciado, ele vai se sentir diferente. Primeiramente, pode até acontecer durante esse período de 21 dias, que ela até se sinta um pouco mal com algumas coisas. Por quê, gente? Que tipo assim de mal? É. Olha só. Quando a energia rei entra na pessoa, é como se fosse assim, a água batendo num óleo fervente. Todos os problemas, os traumas pulam com a energia. Então, ela se defronta novamente com isso. Então, ela... Mas isso é uma coisa boa, porque ela vai se defrontar, ela vai poder encarar e vai poder limpar aquilo ali. Então, ela pode se sentir mal nesses... Um mal-estar, né? Um mal-estar, uma... Mas leve, né? Leve. Não, uma coisa leve e tal. Mas isso é bom, é necessário, porque é uma limpeza que está sendo feita. Uma purificação, né? Isso, exatamente. É uma limpeza que está sendo feita nela. Então, ela vai encarar isso de uma outra forma. Ela vai ficar depois equilibradíssima. Ela vai se sentir muito bem. Ela vai ter felicidade em viver. Ela vai ter... Vai ser muito feliz. Vai se sentir, assim... Leve. Leve. Agora, na questão, tem pessoas que dizem que a mão esquenta. Esquenta. Tem isso também. Esquenta, sim. As mãos esquentam. A hora que você está passando, lá na nirvana, eu tenho que chegar a transpirar, ficar com a roupa até molhada, né? De tanta energia que você acaba recebendo e passando para as pessoas. Esquenta muito mesmo, né? E se, por acaso, você estiver passando e você sentir esfriar a mão, alguma coisa, é porque o eu superior da pessoa não está aceitando, apesar de estar lá. Se a pessoa não aceitar, o reiki não vai. Porque ela é uma energia inteligente, assim, entre aspas, né? Ela vai aonde ela pode ir. Ela não interfere em nada. Não invade. Não invade. Não existe interferência com a energia reiki, tá? Então, ela vai... Você pode começar a passar energia para a pessoa, mas se a pessoa realmente não estiver querendo, a energia não vai. É interessante. Se você estiver mandando o reiki à distância, muitas vezes a mão não esquenta, ela esfria. Por quê? Porque não é para ser passada. A pessoa não está receptiva. Não está receptiva àquilo. Então, é... E aí, o que fazer nessa hora, Tânia? Olha, você continua passando, normalmente, que é um trabalho seu, mas... Mas o gelo, com o passar do tempo, vai se derretendo, né? Pode ser, sim, sim, claro, claro. Por isso que pode, deve insistir. Sim, você insiste, você continua passando. Você está fazendo uma mentalização passando no reiki à distância e sente esse gelo, não é para desistir, né? Não, claro. Continuar, porque esse gelo vai derreter o momento. Uma hora, uma hora, sim, sim, claro. Aí ela vai receber energia, né? E... Agora, nós só temos um minutinho, só quero falar uma coisa. Ah, certo. Vocês voltaram já na Nirvana. Ah, já voltamos. Às quintas-feiras. Isso, já às quintas, todas as quintas-feiras. Da... Das... Treze. Treze e trinta até, mais ou menos, umas quinze horas, né? É importante que chegue um pouquinho antes das quinze, se quiser receber o reiki. E você leva um quilo de alimento, que vai ser doado depois da pessoa. Sempre, sempre. Sempre, tá? É essa troca de energia só. É. Certo? É. Então, se você quiser... Praticamente, é gratuito, né? É gratuito. É gratuito. Todo mundo tem um quilo de alimento que pode dar. Então, compareçam, acho que vocês vão gostar, vão receber essa energia. E é bom você fazer um tratamento, né? Sim, se puder. Não adianta uma vez só, achou que pronto. Não, não, exatamente. É bom porque você mantém o equilíbrio, né? Que é facilmente as pessoas que se desequilibram, né? Com tudo que acontece por aí, as pessoas... Então, é bom manter esse equilíbrio recebendo o reiki sempre. Por isso é bom ser um reikiano, porque você se aplica todos os dias o reiki. Você se auto-aplica e você mantém esse equilíbrio. Isso é muito importante. Bom, gente, se você se interessou pelo nosso assunto, é só ligar agora mesmo. Isso, por favor. Tânia, 4229-7444. Fala com a Anne, 4229-7444. Tânia, eu gostaria que você se despedisse e convidasse mais uma vez o pessoal. Ah, pois não. Eu agradeço, viu, Beth, pela oportunidade de poder divulgar essa energia maravilhosa que o reiki. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês vão participar, vocês vão se sentir muito melhor, felizes. Vão encarar os problemas de uma outra forma, com uma outra visão, porque o reiki dá esse equilíbrio. Eu tenho certeza que vocês irão adorar. Certo? Então, façam, participem. O reiki tem vários níveis. Agora é esse do sábado. É o nível 1. Onde as pessoas irão abrir os canais para receber essa energia à rede. Então, participem. Vocês vão gostar. Eu garanto. Muito bom. Muitíssimo obrigada, Tânia. Até o próximo encontro. Então, é só ligar lá. 4229-7444. Gente, já o meu tempo já esgotou. Eu encerro com uma frase de Chico Xavier, que diz o seguinte. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Fiquem com Deus. Maravilhoso final de semana. Estou aqui todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã. E aos domingos, às 16 horas. Até o próximo encontro. Até. Aceitado.